Olá, galera, tudo bem? Estou aqui agora, indo, chegando para o ensaio do Maracanã, para o encerramento olímpico, olha minha credencial linda. Estou aqui chegando agora no Maracanã, e vamos ensaiar, o encerramento vai ser lindo. Estou aqui nos acessos do Maracanã, com amor. Estou ensaiando também comigo. Olha ele, olha ele. Tem os acessos do Maracanã, galera, legal do Grupo MEC. Olha os carrinhos passando, tudo para o encerramento, para ele ficar lindo e maravilhoso. Agora a gente está indo lanchar. Primeiro ensaio quase concluído, agora é meia hora de lanche, para depois a gente voltar a ensaiar. Essa aqui é a entrada do povo, dia 18 vai entrar. Eu tinha que chegar meio dia para tirar a credencial. Eu vou sair daqui e vou direto para ir. E o pessoal ir no lanchar, quem sabe. Galera, sem querer dar spoiler, mas vamos apagar a Pira Olímpica. Beijos. Galera, eu era 168, agora eu sou 088. Subi de nível. A mãe está chateada, porque eu queria ser do catavento, né mãe? Está chateada? Não, estou não. Está sim, porque eu queria ser do catavento. Mas conduíte também é legal, era conduíte, mãe, entendeu? Conduíte também é bom. Que eu vou levar o catavento para casa e você vai levar o conduíte. Coisas diferentes. Eu, hein? Minha dança é muito legal, melhor do que a outra. Beijos. Olá, galera. Tudo bom? Hoje o ensaio foi muito bom, já estou em casa, entendeu? Ensaiamos de 1 às 6h30. Para o primeiro ensaio fomos muito bem, até a própria coreógrafa falou. Vamos arrasar. Nós vamos... Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Nós vamos apagar a Pira Olímpica. Nós vamos fechar a Paralimpíada, literalmente. E sabe quem vai ter? E sabe quem vai ter também na Olimpíada? Ivete Sangalo. É isso mesmo que você ouviu. Ivete Sangalo. E lá vamos nós para o segundo dia de ensaio. No encerramento das Paralimpíadas. Olha a galera aí. Falta exatamente uma semana para o encerramento das Paralimpíadas. E estamos aqui, ó. Firme e forte. Decorando a coreografia. Aqui é a faixa não muito bonita da Maracanã. Acabamos o ensaio agora, mas o ensaio. Termino para o break. Vamos lanchar para voltarmos. Estamos agora voltando para o ensaio. O ensaio está indo longe. Olha a galera. Essa aqui é a faixa do Maracanã que não é bonita. E vamos que vamos. Agora acaba de terminar o nosso ensaio de hoje, de domingo. E quarta-feira tem mais. Está aparecendo no Faustão pra caramba o pessoal está falando. Beijos. Boa noite, galera. Estamos indo agora para o terceiro dia de ensaio das Paralimpíadas de encerramento. Estamos indo agora ensaiar. Olá. Estamos aqui agora esperando para gravar no Maracanã. Só que com a amiga Renata, olha, que também vai dançar. Que vai ser um vento. Não, eu vou ser bandeira. Porta-bandeira. Estamos aqui esperando para dançar. Tem que estar encostada, quase tudo, no bloco 13. Você está aí? Vê se vocês estão fazendo a fila direitinha para a assanela A. Tem uma curvinha aí. Ok, pode sentar. Agora deu um break rápido para a gente de cinco minutos. Porque a gente tem que correr com tudo. Estamos correndo com o horário, porque mudou tudo de lugar. Porque nós mudamos tanto de lugar, do que era, e tanta cova que a gente tem. Essa aqui está aparecendo. Essa aqui, olha. Mudou tudo, 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 tudo. Então a gente tem que correr, porque a gente vai ficar do lado de Vé de Sangalo. Porque a gente vai dançar do lado de Vé de Sangalo. E aí vamos apagar a Pirolímpica. Então a gente vai correr. Estou correndo para comer alguma comida, mas depois já vou voltar para o ensaio. Estamos voltando agora, postulho. Não sei se não. Estamos voltando agora, fazendo ensaio. Linha 5, linha 4, linha 3, linha 3. Maracanatinha. Maracanatinha. A gente tem que correr noahlenso da Vé de Sangalo. Vai lá. E se transmitindo pela Globo. Estou aqui, galera, agora no quarto ensaio. Estamos atrasados. Estamos aqui com as minhas coisas. Correndo, porque eu estia ensaiando como para Maracanã. Estou agora com a minha bandeira. Eu vou entrar agora. Estamos próximo ao Maracanã, no túnel. Indo para o campo, ensaiar. oi sentando estamos agora entrando entrando no túnel oi 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 Renata está pronta para o encerramento, a maquiagem divina, purpurinosa e clitosa. Vai arrasar, Renata. Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.